Aí vem buscar o jogo, o Ricardinho, aliás, pelo meio, fica esperando essa bola ali, o Ricardinho, aí vem o arremate! GOOOOOOOL! Pepita! Do Magnumus! Pra explodir Sorocaba! O ginásio vai abaixo, você vê, de novo, a repetição do lance, o giro do Pepita no detalhe, giro o Pepita, bateu pro gol, canto baixo do goleiro! Quase descanteio, a bola passou debaixo das pernas do rival, daí vem o Magnumus de novo. E olha o Magnumus, mais uma vez, não dá tempo, nem do Paulinho, o japonês, falar! GOOOOOOOL! LUCAS GOMES! Do Magnumus! Olha o Lucas! Na triangulação perfeita, olha, foi o Genaro, viu? Foi o Genaro quem botou essa bola pra dentro aí, no passe do Lucas! Genaro pra fazer o... O que acontece é que a equipe do Apodi precisa acelerar um pouquinho mais essa aposta de bola, né? O Magnumus gosta desse tipo de jogo e rouba muito bem com o Dieguinho! Dieguinho levou vantagem pro Rodrigo, tá livre! Rodrigo! GOOOOOOOL! Do Magnumus! Olhe o homem aí! Rodrigo! O gol estava livre, até correu o Galego, mas não chegou a você ver no detalhe! A vibração! E também o São João do Jaguaribe, campeão da Copa do Nordeste. Vamos lá, vamos pro jogo e olha o Magnumus no fundo de quadra, direto pro gol! Ferro! Ferro! Um, dois, três, quatro! Pra ficar maneiro, joga aquele clima lá no alto! 4 a 0! Magnumus Paulinho, japonês! Coloca no chão agora para o avanço Boa bola em profundidade Aí a sobra GOOOOOOOL Do Magnus João O 77 vai Abraça a torcida De mão cheia Dando o chão O time do Magnus 5 a 0 agora O torcedor tem a plena convicção Que o Magnus está muito próximo Do título inédito Paulinho Bela bola do Lucas Gomes Teve uma dobra ali do Léo Para cima do Lucas Lá vem o Rodrigo Se desvencilha muito bem Bola na ala Esquerda e vem a batida Charuto GOOOOOOOL 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 Do Magnus Enlouquece o ginásio em Sorocaba Olha o Charuto Comemoração Manda beijo Essa bola na ala Esquerda ele emendou Charuto Olha ele aí Toma Para o fundo do gol Magno 6 Zapote Zapoteza Na Copa do Brasil Aproveita Deixa o seu like Vem a curtir A nossa transmissão Agora tocou de letra Para o João GOOOOOOOL GOOOOOOOL Acompanhando a jogada Mas Para o da